Furao ... ... ... ... ... ... Oígico, porra! São postados! Oígico! 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 Ui! Ui! Uraaa! Para, para agora! Uraaa! Agora pare! Uraaa! Eu não sei eu, tem que te dar uma foto. Uraaa! Agora pare! Uraaa! 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 Uraaaam! Uraaa! 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 Enrique? Enrique? Nao eu tenho que fazer, de tuas por favor? Ah? Enrique? É, não é, não sei lá. Oi Enrique! Não faz sentido, sei, não é Enrique será que não. Ben Enrique, vamos lá. O que é que? Ikarra, eu te vejo em dizer. Enrique vai ver aqui. Como foi ali Enrique? Enrique! O que é que filho? Eu não vou fazer isso. É tão bonita.